Declaro aberta a décima sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária realizada em 18 de abril de 2012, presença do ministro César Peruz, ausente o senhor e o ministro Celso de Mero, Joaquim Barbosa, senhora ministra Carmen Luz, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo Prado e Brito Pereira. Pregoado o seguinte processo, ação direta de inconstitucionalidade. Por suplenário, sobre o conteúdo da ata, pergunto se posso declará-la aprovada. Aprovada a ata e, em sequência, comunico a todos que se encontram presentes estudantes do curso de Direito das seguintes instituições. Faculdade do Instituto Brasil de Anápolis, Goiás e programa estágio-visita do Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados. Peço que os visitantes se sintam à vontade neste nosso plenário. Em sequência, chamo para julgamento com sustentação oral e, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, a DPF 186. Ela procede geograficamente do Distrito Federal, tem como requerente o Partido DEM, Democratas. Interessados, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, Reitor da Universidade de Brasília, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília e, já anunciado que haverá sustentação oral, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, inicialmente para o seu relatório. Senhor Presidente, eminentes pares, eu peço licença a Vossas Excelências para fazer um resumo, porquanto o meu relatório tem, em tipo 14, mais de 40 páginas. E como o relatório já foi distribuído aos eminentes pares e como haverá sustentação oral, farei um brevíssimo relatório daquilo que interessa. Trata-se de uma arguição de descobrimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Partido Democratas DEM, com pedido de eliminar, que visa a declaração de inconstitucionalidade e atos da Universidade de Brasília, UNB, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, SEP, e do Centro de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, SESP, os quais instituíram o sistema de reserva de vagas com Brase em critério étnico-racial, 20% de cotas raciais, étnico-raciais, no processo de seleção para ingresso de estudantes e também para descendentes dos povos indígenas. Pretendo, em síntese com esta ADPF, desconstituir os seguintes atos. A ata da reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, SEP, a resolução 38, de julho de 2003, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, o Plano de Metas para a Integração Social, Étnica e Racial da UNB, o item 2, sub-itens 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, e o item 3, sub-itens 3, 9, 8, item 7, todos do edital 2, de 20 de abril de 2009, do 2º vestibular de 2009, dessa Instituição Federal de Ensino Superior. O argumento te alega, em suma, que tais atos ofendem os artigos 1º capítulo 3, 3º, 4º, 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 inciso 8º, 5º, inciso 1, 2, 23, 41, 54, 37 capítulo, 205, 206 capítulo, 1, 207 capítulo, 208, 5º, todos da Constituição Federal. Sustentem síntese que a discriminação supostamente existente no Brasil é uma questão social e não racial. Esse é o breve relatório que faço a vossas excedências. Obrigado, vossa excelência. Pelo requerente, falará a doutora Roberta Fragoso Menezes Kalfmann. Doutora Roberta, vossa excelência, disporá do tempo de 15 minutos ou até 15 minutos para sua ostentação oral. Boa tarde, senhores ministros, boa tarde, senhoras ministras e mais autoridades presentes. A questão que se coloca aqui nessa ação é uma questão da mais alta relevância para o Estado brasileiro. O que se discute nessa ADPF é se nós queremos implementar no Brasil um modelo de um Estado racializado. Um modelo de um Estado em que os direitos das pessoas são divididos com base em um critério tênue no Brasil, como é a cor da pele. É importante destacar que em nenhum momento se questionam ou se discutem nessa ação a constitucionalidade de ações afirmativas como um gênero para a integração necessária das diversas minorias. Não se discute também nessa ação que o Brasil adota um modelo de Estado social que em oposição ao Estado liberal objetiva justamente a criação de um país mais justo, mais igual, mais solidário, mais fraterno. Não se discute também nessa ação a existência de racismo, de preconceito e de discriminação em relação aos negros na nossa sociedade. O que se discute, evidentemente, é qual é a melhor forma de integrar os negros no Brasil. Porque todos nós queremos a integração dos negros. Todos nós queremos a criação de um país melhor. A diferença em que nós colocamos aqui na estação é que em todos os países que implementaram uma política de cotas de recorte exclusivamente racial, e quando eu digo isso eu me refiro especificamente à política norte-americana de cotas raciais, a política instituída na África do Sul, a política também instituída em Guanda. Em todos esses países que implementaram cotas, houve antes um século de segregação institucionalizado. Houve sempre a definição por meio de lei daquele que era o beneficiário da medida. A questão que se coloca não é superficial. Se você não tem o critério preciso para definir no Brasil quem é o pardo, quem é o moreno, as consequências da implementação desta medida, por meio de leis que vão criar categorias raciais no Brasil, podem ser mais desastrosas do que os eventuais bônus que a política pode ocasionar. Nos Estados Unidos, o critério para definição racial é o critério da gota de sangue. Se o cidadão tivesse uma gota de sangue negro, ainda que na aparência ele fosse loiro dos olhos azuis, aquela pessoa seria, em todos os segmentos sociais, considerada negra. Não é à toa que historiadores mostram que, por meio de leis, desde o hospital em que o bebê nascia, até o cemitério onde ele era enterrado, todas as instituições sociais eram rigidamente segregadas com base na cor da pele. Não é preciso afirmar, mas a imposição de um modelo de Estado racializado, por óbvio, traz consequências perversas para a formação da identidade de uma nação. Você cria, então, identidades paralelas, identidades bipolares. Você não cria um sentimento de cultura nacional. Você cria um sentimento de culturas segregadas, porque o critério não é objetivo. É diferente falar de cotas para deficientes físicos, é diferente falar de cotas para idosos, é diferente falar de cotas para gestantes, porque existem critérios objetivos que definem os beneficiários. No Brasil, as cotas raciais, tal como estão sendo impostas nas universidades, especialmente no caso da universidade que está sendo impugnada, A UNB, as cotas estão sendo implementadas por meio de tribunais raciais, de composição secreta, e que com base em critérios mágicos, místicos, definem a tênue diferença entre um moreno, um pardo e um branco no Brasil. Não é preciso lembrar a todos o caso dos gêmeos da UNB, em que dois gêmeos idênticos, univitelinos, foram considerados cada qual de uma raça diferente. A declaração do 18 de junho da UNESCO diz, Menos que um fato biológico, a raça é um mito, é um mito social, e como tal, tem causado, em anos recentes, pesados danos em termos de vida e de sofrimento humanos. Existem inúmeros desafios para a implementação de cotas raciais no Brasil. O primeiro deles é a imensa miscigenação que nós temos desde o início da colonização. Não é à toa que uma pesquisa recente, realizada pelo professor doutor titular de genética da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Sérgio Danilo Pena, na sua pesquisa Retrato Molecular do Brasil, Ele mostra que é impossível no Brasil correlacionar cor de pele e ancestralidade genômica. Em outras palavras, o fato de nós termos tido uma miscigenação bastante intensa desde o início da colonização, faz com que seja impossível você olhar para o negro hoje, e dizer que ele necessariamente descende de escravo. Da mesma sorte que é impossível você olhar para um branco e dizer que ele necessariamente descende de senhor de engenho. Só são 10 genes que definem a cor da pele, de um total de 25 mil genes. O problema, essa pesquisa mostra, que, por exemplo, pessoas como Neguinho da Beija-Flor, possuem 70% da sua ancestralidade genômica europeia. Então, Neguinho da Beija-Flor, Daiane dos Santos, Ilde Silva, dentre outras inúmeras personalidades que foram pesquisadas, mostram que, como só são 10 genes que definem cor, é possível que a pessoa, na aparência, tenha pele escura, mas que não necessariamente descenda de escravos no Brasil. E isso só foi possível aqui porque a miscigenação foi uma constante coisa que não aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, desde o início, a miscigenação foi proibida por lei. Até 1967, era crime o relacionamento entre as cores diferentes nos Estados Unidos. É preciso destacar que, mesmo com a regra da gordo de sangue, nos Estados Unidos, só 10% da população é considerada negra. Aqui no Brasil, se nós fôssemos adotar a regra da gota de sangue, quem de nós não seria negro? Essa é uma diferença crucial que separa os nossos modelos. A verdade é que nós não precisamos implementar, nesse país, no Brasil, o modelo de cotas que foi pensado para solucionar o problema de outras realidades. Nós podemos ser criativos e pensar em um modelo de ação afirmativa à brasileira, em que nós possamos partir de critérios objetivos, para integrar justamente os negros. Porque, se dentro dos pobres, no Brasil, 73% são negros, se nós fizermos uma política de recorte social, a partir de critérios objetivos, como, por exemplo, renda mínima, como, por exemplo, haver estudado em escolas públicas, nós faremos a integração necessária, sem criarmos os riscos de dividirmos o Brasil racialmente. É preciso esclarecer também, que em pesquisa recente, realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino, e publicada em agosto de 2011, se demonstrou que, nesses 10 anos de cotas raciais, exclusivamente raciais, tal como está sendo implementado na Universidade de Brasília, e que agora é objeto de impugnação, não houve o aumento de nem 1% dos alunos pobres na universidade. É uma falácia a ideia de que a cota racial integra aqueles que mais precisam da ajuda estatal. É preciso esclarecer que nós não estamos, nessa ação, revivendo os horrores da escravidão. Todos nós somos contra a escravidão. Todos nós somos contra os horrores que foram cometidos em nome de uma política mercantilista. O que está em jogo nessa ação é se nós queremos dividir o Brasil, se nós precisamos criar culturas paralelas e um Estado racializado, como é hoje, infelizmente, o ideário da Secretaria de Ibaldade Racial, que, do meu ponto de vista, merece a alcunha de Secretaria do Racismo Institucionalizado, porque quer dividir o Brasil em diversos segmentos sociais, desde o atendimento em hospitais públicos, passando por universidades, passando pelo mercado de trabalho, passando pela representação em partidos políticos, na publicidade e na propaganda. Nós não precisamos implementar este modelo para vivermos em um país integrado. Nós podemos implementar um outro modelo baseado na nossa integração, porque, afinal de contas, o racismo e o preconceito se combate na esfera penal. E não é à toa que hoje existe no Brasil, em pesquisa divulgada pela Fundação Pessoa Abrama, 96% dos brasileiros se declaram não racistas. Existe hoje um constrangimento social em a pessoa se declarar racista. Isso é um bônus que não pode ser ignorado. No Brasil, nós conseguimos alcançar a formação de uma identidade nacional que independe de cor. Todos os nossos ídolos, todos os nossos símbolos de unidade refletem a formação do nosso povo. Pural, negros, brancos, índios, imigrantes, todos nós juntos formamos um só povo, que é o povo brasileiro. E eu termino a minha participação lendo para os senhores, para as senhoras, uma passagem do nosso líder, Nelson Mandela, que era contra e é contra as cotas raciais. Ele diz, na sua autobiografia recém publicada, o opressor precisa ser libertado tanto quanto o oprimido. O homem que tira a liberdade do outro é prisioneiro do ódio, do ressentimento, está preso nas grades do preconceito e da pobreza de espírito. Ser livre é se livrar do ressentimento, é se livrar das algemas, viver de uma maneira que se respeite e se reforce a liberdade do outro. diz Mandela, eu dediquei a minha vida à luta do povo africano, lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. O meu ideal é de uma sociedade livre e democrática em que todas as pessoas vivam com igualdade de oportunidades. Esse é o ideal que move minha vida e que espero ser realizado, mas se necessário é o ideal pelo qual estou preparado inclusive para morrer. Senhores ministros, senhoras ministras, não existe racismo bom, não existe racismo politicamente correto. Todo racismo é perverso e precisa ser evitado. Obrigada. Obrigada, eu acho excelente.